Guerreiros em Debate Boa noite amigo ouvinte da rádio Guerreiro dos Gramados 21 horas 20 minutos horário de Brasília Começa aqui o seu Guerreiros em Debate O programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete Com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais O Cruzeiro Esporte Clube Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil Bicampeão da Libertadores E que está se preparando para iniciar os trabalhos E com gol, hein? Gol do Cruzeiro na Copa São Paulo Na abertura do programa Cruzeiro faz 1x0 no Vitória da Conquista A gente vai acompanhando aqui também o jogo do Cruzeiro na Copinha Ao longo do nosso programa Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa Lembrando que o Guerreiros em Debate é o oferecimento da loja.guerreiro.gramados.com.br Onde você pode adquirir os oficiais do Cruzeiro Com a comodidade de não sair de casa E também desconto no boleto bancário Além, é claro, a linha de camisas do Guerreiro dos Gramados Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreiro.gramados.com.br E no programa de hoje a gente vai estar acompanhando, como já avisei aqui Cruzeiro e Vitória da Conquista pela Copa São Paulo Cruzeiro vai conquistando agora ao abrir o placar a sua segunda vitória Segunda partida na competição Chegando aos 6 pontos na liderança da chave Brigando aí por uma vaga na próxima fase da tradicional competição Cruzeiro com bons valores A gente vai falar sobre isso aqui E claro, falar também sobre a preparação do Cruzeiro Para a temporada 2016 Reforço chegando Ao longo do programa também a gente vai acompanhando as notícias Acabou agora há pouco a missa de aniversário do Cruzeiro A nossa repórter Carol Duda está lá acompanhando, conversando com o pessoal Se informando dos bastidores E também a cobertura da imprensa oficial Tudo que a gente vê aqui ao longo do programa A gente vai falar no programa de hoje Que é feito de torcedor para torcedor E que você pode ajudar a gente a fazer o nosso debate Pelo Twitter, utilizando a hashtag Então você manda no início, no meio ou no final do seu recado Não importa No momento, você coloca a hashtag Rádio GDG Aparece aqui para a gente Já tem por exemplo aqui a pergunta do ouvinte Marcos Daniel Mandou, podemos confiar no elenco para 2016 Hashtag Rádio GDG Ou então, a forma de participação no Facebook ou no Google Plus Aí é um pouquinho diferente Ao longo do programa a gente vai subindo alguns postzinhos Com o assunto que a gente estiver usando para debater O assunto que a gente estiver debatendo, na verdade Ou mesmo suas sugestões Você vai lá nos postzinhos que a gente estiver subindo Deixe o seu recado logo abaixo A gente subiu, por exemplo, uma hora atrás Rádio GDG vai ao ar 21 horas Esse é o mais atual E aí você pode deixar o seu recado logo abaixo Participar, interagir com a gente E ajudar a fazer o nosso programa também Vamos começar pela pergunta do Marcos Daniel Que eu acho que é a grande pergunta do torcedor cruzeirense Nesse 4 de janeiro Ou seja, o elenco ainda não se representou O Cruzeiro vem conduzindo sua política De reformulação do elenco Jogadores para chegar, jogadores para sair Ainda não está tudo fechado Essa história tende a permanecer até fevereiro Se a gente lembrar no ano passado O Willian chegou em fevereiro O Arrascaeta chegou em fevereiro Esse ano até que o projeto parece um pouco mais adiantado O Cruzeiro já anunciou 3 nomes Outros 3 nomes estão muito próximos de chegar Há especulação de outros nomes também Mas dentro do Cruzeiro já anunciou para 2016 Lembrando que oficialmente O Cruzeiro anunciou as contratações O Sanches Minho Que era um jogador que atuava nos estudiantes Que a passagem mais marcante no futebol Foi pelo Boca Juniors em 2012 Quando o Boca foi vice-campeão O Rafael Silva Que foi jogador do Vasco Campeão paulista pelo Ituano Com o Doriva em 2015 Foi para o Vasco E fez alguns gols pelo Vasco Especialmente contra o Flamengo Na Copa do Brasil E no Campeonato Brasileiro E marcou contra o Cruzeiro Também dois gols do Meirão Indicação do Gilvan E o Cruzeiro trouxe ainda Só me ajudar aqui Porque eu tenho bagunçado Quem o Cruzeiro já oficializou Douglas Coutinho Jogador do Atlético Paranaense Que apareceu muito bem em 2013 E em 2014 Fez uma temporada já mais razoável Que era a cria da base do Cruzeiro Saiu para o Atlético Paranaense Além de Bruno Nazário O jogador que era do Hoffenheim Da Alemanha Passagem rápida Pelo futebol brasileiro Figueirense A América Foi para a Alemanha E chega por empréstimo Além disso O Cruzeiro está próximo De anunciar Os jogadores O Matias Pizano Jogador independente E também O Coelhar Volante Do Rúnior Barranquilha Da Colômbia Fora isso E especulação Do momento Jean Que o Gilvan Na entrevista Pós-missa Dada ao Samuel Venanza Da Itatiaia O Gilvan Desmentiu A possibilidade Do Jean Poder negociar Com o Cruzeiro Embora esteja forte Nos bastidores A possibilidade Do Cruzeiro Anunciar o Jean Então Luciano Eu vou começar com você A participação Hoje Primeiro Meu boa noite Dizer que é um prazer De estar debatendo com você E deixar a seguinte pergunta Do que o Cruzeiro Já anunciou E das manutenções Que o Cruzeiro Ceará saiu O Julio Batista Leandro Damião Outras saídas O Charles Que foram as principais saídas Em relação ao elenco Do ano passado Pensando Essa perspectiva Do que o Cruzeiro Anunciou Do que o Cruzeiro Reformulou Deixou sair Dá pra dizer Que o Cruzeiro Vem mais forte Para 2016 Luciano Boa noite Boa noite João Boa noite ao Sidney Que está na produção E hoje Alvander Nós companheiros de mesa Aqui Eu acho que dá pra dizer sim João Nem tanto Pelos reforços Em si Que são Até bons jogadores Pelo que a gente tem notícia Mas Pela filosofia Mesmo Que vem sendo implantada No clube O estilo de jogo Parece que vai ser mantido Entrando e saindo Jogadores Parece que vai ser o mesmo Então os jogadores Serão mais peças Ali dentro de um sistema Que vai funcionar Vai fazer o Cruzeiro funcionar A gente Vê aí Muitos estrangeiros Chegando A gente não tem muita notícia A gente não viu muito O futebol deles Então a gente Comenta com base Nas notícias Que a gente tem As referências São boas Os que estão sendo especulados Que ainda não foram Confirmados O Coelhar O Pizzano O Pizzano Lembra um pouco O futebol do Everton Ribeiro O Coelhar É mais Um jogador De contenção Mas eu acho Que Os reforços Em si São peças boas São peças úteis Mas que vão Compor o sistema Do Cruzeiro Que vai Seguir por alguns anos Não só por esse Mas por alguns anos Vão entrar e sair jogadores E o Cruzeiro Parece que vai seguir Uma linha De jogo Mais definida Mas o que me dá Mais confiança João Nessa temporada É que me parece O que essa diretoria Nos passa É que Não vão ocorrer Aquelas contratações Desesperadas Aquelas contratações De última hora Só para Compor alguma Pressão Em cima de diretoria Alguma coisa assim Para tentar Tapar algum buraco Alguma reclamação Da torcida Parece que vai ser Tudo mais planejado Então A gente pode esperar Para esse ano Um ano mais planejado E que não aconteça Aquelas contratações Como você falou No início Do programa Jogadores Chegaram O William Chegou em fevereiro A Rascaeta Chegou em fevereiro Jogadores chegando Ao longo do ano Com trabalho Já Já em andamento Então Essas contratações Eu acho que Que não vão acontecer E isso faz bem Para o elenco Vai criando A identidade Do elenco Vai criando Uma sintonia Um entrosamento E isso Em tudo Faz bem Para o time Faz bem Para o clube Como um todo Também Mas falando Especificamente Dos jogadores A única Contratação Que eu não entendi Que foi oficializada Já que foi Inclusive Foi a primeira Oficializada É do atacante Do Vasco Que era do Vasco O Rafael Ele Eu sinceramente Não entendi A contratação Até porque É uma posição Que a gente Já está Bem servido A gente já tem Bons atacantes Bons atacantes De velocidade E ele Não pode nem Ser justificado Como um investimento Para uma venda Futura Porque o cara Já tem 25 anos Então É uma Sinceramente A contratação Que eu não entendi E Como foi dito Também Pelo Bruno Pelo Bruno Vicentinho O Dr. Gilvan Também Nas últimas Entrevistas É que o Cruzeiro Teria no máximo As 5 contratações Só com esses nomes Já ventilados Quase acertados A gente já tem Quase 6, 7 Contratações Se eu não me engano Só esse número Ele já passou Mas Quando a coisa É feita Planejada A gente tem Já tem uma confiança Maior Do que o trabalho Vai dar certo A respeito do Jean Que está sendo Ventilado Que o Dr. Gilvan Desmentiu Com o Samuel Vanance Na Itatiaia A gente sabe Que essas Desmentidas Da diretoria Não tem muito São muito confiáveis Eles desmentem Às vezes Para não Atrapalhar Alguma negociação E tudo mais Mas a gente sabe Que tem Onde tem fumaça Tem fogo Então a gente Não pode descartar Essa possibilidade E eu acho O Jean Uma boa opção Para o meio campo Mas não sei Se seria Tão necessário Assim Porque a gente Já tem peças Ali Chegou o Sanches Minho Agora Que me parece Mais ou menos Da posição dele Temos o Ariel Temos o Williams Temos o Henrique Então Na posição Acho que a gente Já está bem servido Se chegar Ok A gente Aceita Agradece Que é um grande jogador Mas eu acho Que não vale a pena Fazer qualquer loucura Por esse jogador Até por uma Posição Que a gente Já está bem servido É Vamos Só a confirmação Teve mais um gol Do Cruzeiro Na Copinha O Dudu Ampliou o placar O Marília Ganhou de 1 a 0 Do comercial Na abertura Da rodada Marília e Cruzeiro Tem portanto 6 pontos O Marília Atingiu 6 gols De saldo Havia vencido Vitória da conquista Por 5 a 0 Na rodada De abertura Completou 6 gols O Cruzeiro Nesse momento Tem 4 gols De saldo Para poder jogar Por um empate O Cruzeiro Precisa Marcar Mais 2 gols Pelo menos E aí vai Para o critério De cartões amarelos Tem que conferir Ou marcar 3 gols O Cruzeiro passa O Marília Em saldo E aí na última rodada Vai enfrentar o Marília Pela classificação Jogando pelo empate Como o jogo Está aberto O Cruzeiro Está marcando Em cima E pressionando Saindo mais gols A gente vai avisando aqui E deixa eu deixar O meu abraço Também A produção Do Paulo Costa A direção Do nosso programa Feita pelo Sidney Junior Hoje Também O gol saiu Bem no início Quando eu estava dizendo Os nossos avisos Reafirmando aqui Gols do Alex O Camisa 10 E o Dudu Ampliou Com o Cruzeiro Fazendo 2x0 No Vitória da Conquista Bem Falando do elenco Eu acho o Rafael A contratação Mais questionável Das seis Também O Rafael O Rafael Silva fez O Rafael Silva fez 25 Jogos No Campeonato Do Cruzeiro Do ano passado Marcou 3 gols Dois deles No Cruzeiro Leram a partida No Mineirão Ele Um jogador Que chama a atenção Pela velocidade Naquele dia mesmo Deu muito trabalho A marcação Do Cruzeiro Mas os gols Foram Mais sorte Que juízo Vamos falar assim Além disso Ele marcou um gol No Flamengo Que foi a grande marca Dele na temporada O Rafael Silva Marcou também O gol no Flamengo No título carioca E marcou Na Copa do Brasil Os principais gols Do Rafael Que marcou Apenas 10 gols Na temporada Então São números Muito modésticos De um jogador Que não conseguiu Se firmar Como titular Num Vasco Terrível E quando o Jorginho Chega ao Vasco Que começa aquela Campanha de reformulação Do Vasco O segundo turno Do Vasco Era o segundo turno Para não cair O Rafael Silva Na reserva O Rafael Silva Foi titular Do Vasco No primeiro turno Naquela época O Vasco Não marcava gols Então É uma contratação A princípio Justificada Por um jogo só É Uma avaliação Me parece Precária O Cruzeiro Chegou a dizer Que ele estava No radar De observação Desde o Ituano Não vou cravar Que o jogador Vai dar errado Nem vou torcer Para isso Mas me parece A mais questionável As outras 5 Eu acho Que elas tem A seguinte característica Dá para contar Nos dedos Quantas pessoas Já viram Mais de 15 minutos De futebol Dos outros 5 jogadores Que o Cruzeiro Contratou Douglas Coutinho E o Sanches Minho Pela Libertadores Talvez Alguém já tenha visto Até mais velho Mas os demais São jogadores desconhecidos Para a torcida Jogadores que superaram Os 20 anos Que estavam Em clubes Quadruvantes Fazendo papel De quadruvantes Não acho que nenhum Deles chega Dizendo Camila titular É minha Me entrega Não acho que nenhum Deles faz isso Acho que o caso Do Jean Seria completamente Diferente O Jean chega e fala Williams Parabéns pelos serviços Prestados Mas a meia direita É minha Eu jogo aqui O Cabral joga do outro lado E eu acho que O Cruzeiro não fez Esse tipo de contratação Me incomoda Não ter esse tipo De contratação? Me incomoda Porque Desde o ano passado Do meio do ano A minha avaliação É que o elenco do Cruzeiro Tem pouquíssimas carentes Mas Que ele carece De algumas peças Fundamentais Um volante de transição O Cabral resolveu Isso pela esquerda Na direita Alguém pode capacitar Isso mais o Jean Seria um bom caso Um cara que pode jogar Para a lateral direita O Cruzeiro Sem o Ceará O que eu não concordo Fica também ali Na dependência Do Mike Ou do Fabiano Com o Jean Caso o Mike Não retorne Um bom futebol O Cruzeiro Tem segurança Lateral direito E um meio armador Com boa condução De bola Boa bola parada Boa finalização Aquele meio de cadência Experiente O Cruzeiro não tem isso Eu acho que um homem Como o Nenê Que parece Que está muito próximo Do Atlético Mineiro Infelizmente Seria ideal Para o Cruzeiro Eu acho que seriam Duas contratações O Cruzeiro até agora Fez seis Seis que eu não sei Se duas ou três Vão se firmar Como titulares Eu estou criticando? Não Mas eu acho Que o Cruzeiro Abre 2016 Com contratações Que o torcedor comum E eu me coloco Como torcedor comum Não tem capacidade De avaliar E aí cabe A gente torcer Para que a avaliação Da comissão técnica A avaliação Do diretor de futebol Da vice-presidente De futebol Tenha sido criteriosa Para suprimir As principais lacunas Do elenco do Cruzeiro Desde o ano passado Essa é a minha opinião Torço E até acredito Que pode acontecer Mas cravar Não conhecendo os jogadores Eu não tenho como Quero saber a opinião Do Wander Sobre também O elenco do Cruzeiro Em 2016 Gostou do que o Cruzeiro Vem fazendo na janela Até aqui Wander? Boa noite Boa noite João Boa noite Luciano A política Do doutor João Continua sendo De contratações Pelo chão Mas João Nenhuma contratação Para a torcida Buscando no aeroporto E nenhuma contratação Que a gente chega E fala que vai vestir a camisa E vai resolver A situação do time E isso me preocupa Porque assim como No ano passado Quando veio Leandro Damião Que a gente sabia Que não era solução Para o elenco Que vinha Buscando uma recuperação Assim como o Williams Que não vinha muito bem No Internacional As contratações De agora Não são contratações Que a gente Que a gente vai Falar que o time Vai brigar Por títulos Em 2016 As mudanças As mudanças Elas são necessárias A gente precisa De mudança Mas elas não estão sendo Como a torcida espera A gente precisa Erguer a cabeça Contratar De acordo Com o Cruzeiro E até Já que a gente Está acompanhando Aqui o jogo Cruzeiro E vitória da conquista No A Copa São Paulo De futebol júnior Nós temos boas opções Até melhores Que as contratações Realizadas pelo Pelo Jovan Na nossa base Esse Alex Camisa 10 Que até fez o primeiro gol Do Cruzeiro Muito bom jogador Cezinha Habilidoso Meia rápido Eficiente Passe dele Muito preciso Eu acho que Talvez a solução Do Cruzeiro Pode ser Pode ser até a base Para dar um suporte melhor Porque já que é Para investir Já que é para investir Já que é para buscar Novas opções Investimento barato A gente tem a base Então se é para dar A oportunidade Por exemplo Como o caso Do Rafael Que é um jogador Que chega já Com dúvidas Da torcida Por que não dá opção Para a base? Não dá opção Para quem Para quem a gente conhece Para quem está crescendo Aqui dentro do clube Então esse é o grande diferencial João A mudança Ela tem que acontecer Mas ela tem que acontecer De uma forma sadia E eu não vejo Essas contratações Como contratações Que vão realmente Chegar e mudar Mudar O que a gente viu De 2015 Para cá Concorda comigo Podendo aqui Ser acionado No lugar Por exemplo Do Marcos Vinicius Que eu acho que É um jogador Que merece mais oportunidades Ou na lateral esquerda No lugar do Fabrício Não é para mim Um setor carente No Cruzeiro Ah, mas pelo menos Vai ser uma opção De banco Sim É um jogador Que ganha 250 mil Reais É o salário dele No Torino Mas não sei qual Que é o percentual Que o Cruzeiro Vai arcar do empréstimo Pronto Talvez tudo O Torino O Torino O Torino decidiu Tirar ele Do Estudiantes E passar para o Cruzeiro O Cruzeiro Certamente ofereceu Alguma vantagem maior Ao Torino Por isso Avaliando aqui Um jogador O Coelhar Ele pode Por exemplo Entrar no lugar Do Henrique Na primeira volância Não me parece Um grande problema Para o Cruzeiro Mas eu Vi o vídeo Que desarme É um vídeo Eu nunca vi Uma partida dele Não tem como avaliar Se ele é um jogador Melhor que o Henrique O Douglas Coutinho Teve um 2013 Muito bom Com o Vinícius Araújo Na base Em 2013 Teve Um desempenho Muito bom E aí a gente Pega os dois 2015 questionável O Cruzeiro tem Dois centroavantes De um 2015 questionável O que eu estou dizendo Em relação A essas contratações Não estou dizendo Que são ruins Estou dizendo Que são apostas Jogadores Que são coadjuvantes Em equipes coadjuvantes E que chegam Para preencher setores Algumas vezes Onde o Cruzeiro Nem carência tem O Bruno Nazário Começou muito bem No Figueirense Não se firmou No Hoffenheim Por que não se firmou No Hoffenheim São jogadores O que o Cruzeiro Vai tentar Em última instância Reabilitar Nenhum dos reforços Do Cruzeiro O Pizano É o mais próximo De o Coelhar Com certeza Ele com certeza Fez um grande Campeonato colombiano O Pizano Um jogador Que divide um pouco A nossa do Independiente Mais uma das peças Principais Do time Que não fez Grande coisa Na temporada Mais uma das peças Principais O resto São apostas Quando começou 2015 A gente falava Fiascos Seymour A gente falava Olha vai dar certo Havia até uma esperança Muita gente dizia Que era um elenco Muito mais É Cascudo Do que o elenco De 2013 2014 Ah o Seymour Veio por indicação Do Sampaoli Não deu certo São jogadores Que eu tenho dúvidas Não estou dizendo Que são bons Ou são ruins Eu não os conheço Mas o Cruzeiro Não foi ao mercado Trazer jogadores Que chegam dizendo Olha a camisa Titular é a minha E você Vai para o banco Eu vim para qualificar O elenco E etc São peças Que vão buscar O seu lugar ao sol No Cruzeiro O Rodrigo Aguiar Está dizendo aqui Que só fala do Rafael Silva Depois de jogar Que o resto é achismo Eu acho que O que ele fez no Vasco Não é achismo Agora O que ele vai poder fazer No Cruzeiro Não tem como gravar agora Isso é um fato E aí é necessário esperar Para avaliar Talvez aqui no Cruzeiro Ele encontre o melhor futebol O Matheus diz aqui Que o Cruzeiro até agora Fez as melhores contratações Do Brasil Isso é uma outra perspectiva O mercado Está muito parado Os clubes têm feito Poucas contratações Não acho que Os jogadores do Cruzeiro Trouxe Eles podem se tornar As melhores contratações Do Brasil Eu não conheço Quando o Cruzeiro Trouxe o Cabral Eu não conhecia o Cabral O Cabral foi a melhor Contratação de um clube Na janela Do meio do ano No ano passado Eu não conhecia Se eu falei do Seymour No início do ano Estou falando do Cabral O que eu tenho que torcer E esperar É até a mais Do necessário Eu acho que ainda Podia ter só mais um centroavante Um centroavante Na verdade Que a gente não tem Teria o Vinícius Araújo Que poderia fazer essa função Mas a gente A gente sabe Das limitações dele E sabe que ele ainda Não passa a confiança Para assumir a camisa 9 Do Cruzeiro A gente viu Essa mudança No estilo de jogo Do Cruzeiro Com o William Bigode Fazendo o ataque Mais centralizado Não tendo camisa 9 Fixo Mas eu acho que ainda Seria interessante A gente ter um camisa 9 Não um centroavante Paradão mesmo Mas alguém que Que tenha O faro de gol Que chega ali Que incomode os zagueiros Não para ser titular Não para mudar Como o time está jogando E tudo mais Mas até para Alguma variação tática Dependendo de algum De algum jogo Dependendo do desenho De algum jogo Até porque O nosso Lateral direito O Mike Tem como ponto principal As subidas ao ataque E os cruzamentos Então seria interessante Também a gente ter Essa opção Eu gosto de ter opções Eu acho que o time Tem que ter Opções diferenciadas Para Para Tentar mudar Algum jogo Alguma situação Ação adversa Na partida Porque É bom a gente Ter Várias formas De tentar Chegar a algum resultado Dependendo até Do adversário É importante A gente manter O O ritmo de jogo O estilo de jogo Do cruzeiro Que vem sendo Implantado Desde o mano Do ano passado Mas é importante A gente ter Essa carta Na manga Para a gente Poder usar Em alguma partida Que tiver mais difícil O famoso Chuveirinho Se for Se for necessário Mas avaliando A posição Por posição A gente A gente viu O goleiro A gente não Tem um dos melhores Do Brasil Até o Ellison Parece que foi Emprestado Para algum time Não lembro de onde Mas a gente tem Pelo menos Dois jogadores Dois bons jogadores Duas boas opções Para cada posição Tanto que Até Foi informado Para a gente Que o cruzeiro Estava com Se não me engano Na época 79 jogadores Sobre contrato Então Aderindo ao Profute Também A gente não pode Ter Tantas Contratações Descabidas Tantas Contratações Impensadas Então O elenco Ao meu ver É esse Com essas Opções Que já estão sendo Finalizadas As negociações E dispensar Algum ou outro Para aliviar A folha mesmo Mas é fechar Com esse grupo E seguir adiante Durante o ano É isso aí Eu vejo Às vezes Até um pouco De euforia Ou de Situações Que a gente precisa Pensar com calma O Rodrigo Já está dizendo Que o Santizinho Carregou aquele time Horroroso Do Boca Final do Libertadores Contra o Corinthians Como um cara Desse aposta O Sanches Minho Na Libertadores De 2012 Peraí Fechou aqui Quando eu ia abrir Peraí Agora reabriu O Sanches Minho Atuou Em Três jogos Na Libertadores De 2012 Desculpa Ele atuou em oito jogos Ele foi titular Somente em dois Na final O Sanches Minho Não jogou Que jogador Que jogador É esse Que carregou O Boca Uma final De Libertadores Se ter titular Em dois jogos O grande Destaque Daquele Boca Foi o Riquelme Então Isso é algo Que tem sido Desvalado Por muita gente Ah era Destaque Do Boca Em 2012 Ele é um jogador Que foi pra Itália Jogando no Torino E não deu certo E o Torino Não é um grande Clube Nossa Você está zicando O Sanches Minho Ele vai dar certo E eu vou dizer O quanto O João É corneta Não Eu estou colocando Que é a carreira Do Sanches Minho Eu acho Que ele tem Um perfil De jogador Interessante Tem uma carreira Que se assemelha A do Cabral Em termos estatísticos E o Cabral Chegou E foi a solução Mas o Cabral Foi uma grande aposta No princípio Quando o Cabral Chegou E que havia Uma grande expectativa O pessoal achava Que o Cabral Era camisa 10 É a mesma Que o Lucas Henrique Está dizendo Que o Sanches Minho Vai ser o camisa 10 Ele atuou Como camisa 10 Na temporada passada Em dois jogos Para os estudiantes Ele atuou No geral Pela meia esquerda Que é a função Que ele atuou A carreira inteira O Pizan No lugar do Vargascaeta Ok É o lugar Que ele tem atuado Com mais frequência O Coelhar No lugar do Williams Tem atuado Mais lá do Henrique Pelo que as informações Chegas Mas poderia jogar Ali pela meia direita Então Algumas avaliações Tem que ser feitas Só com cuidado Eu acho Que o Sanches Minho É um jogador São Paulo Mostrou interesse E o São Paulo Está com um treinador Hiperantenado No mercado sul-americano Com o Edgardo Bausa Então se o São Paulo A partir do Bausa Tinha interesse No Sanches Minho Isso é uma grande valorização Para a carreira dele Para o potencial Que ele pode ter Mas é Na minha percepção Até pelo conhecimento Que a gente tem No futebol brasileiro Um jogador Diferente De um Jean Que está jogando Em alto nível No Brasil Desde 2010 Diferente De um Cícero Diferente Que são jogadores Muito caros É importante dizer Isso também É obrigação Do Cruzeiro Pagar 500 mil Num jogador Não é O Cruzeiro Tem que ser criativo No mercado O Cruzeiro Tem que buscar Alternativas E a gente torce A gente espera Que as alternativas Encontradas Nessa temporada Não sejam Alternativas Desastrosas Como foram A de 2015 E aí é confiar No trabalho Do Thiago Escuro É confiar No Bruno Bicentim E esperar Que essa observação Tenha sido Mais eficiente Agora Eu reconheço A minha limitação Em avaliar Esses jogadores Que chegaram No Cruzeiro Jogadores Que eu vi Poucas vezes Jogadores Que tem aí Já passaram A sua maioria Dos 23 anos Passagens discretas Por onde Atuaram E que podem Chegar e achar No Cruzeiro Os melhores momentos Da sua carreira O Henrique Quando chegou No Cruzeiro Do Figueirense Tinha feito Um bom campeonato Pelo Figueirense Anteriormente Foi pro Japão Depois Mas era uma grande Aposta do Adilson Chegou Se tornou Titular Na Libertadores Foi ao Santos Venceu Na Libertadores Pelo Santos Retornou Então Cravar algo Sobre o jogador Que o Cruzeiro Contratou Eu não consigo E dentro Do que a janela Tem sido Poucos clubes Têm feito Diferente disso É uma janela Difícil O futebol Brasileiro É deficitário Há poucas Alternativas Quem é Certeza É muito caro E aí Quem apostar Melhor E tiver mais Critério Na janela É que vai conseguir Montar um bom elenco Exatamente João Exatamente Você tocou Na ferida Você tocou No ponto Chave Da mudança Do elenco E você também Esqueceu João De citar O principal Reforço Do time celeste Para 2016 Sim O Paulo André Foi negociado Então a gente Já tem que Comemorar Já tem que Bater o joelho No chão E levantar As mãos Para o céu E agradecer A Deus Essa negociação E Não sei Como que o Escuro Bruno Sentido O Dr. Giovanna Conseguiram Mas eles Trocaram Um atacante Que é o Coutinho Pelo Paulo André Uma negociação Muito bem feita E a gente Nós temos Boas lembranças De negociações Bem feitas Assim Como foi com Diego Souza Diego Souza Não estava Vindo Desempenhando Um bom papel No time celeste Não era aquele Homem De meio de campo Que o Cruzeiro Precisava Foi vendido Enquanto a partida Veio o Willian Que hoje É um homem Do ataque Celeste Agora Abordando O esquema De jogo Que eu acho Que o Cruzeiro Vai adotar Em 2016 Pelo que eu vi O David Treinando E pelo que eu vi O time Treinando No ano passado O Cruzeiro Deve jogar No esquema 4-1 4-1 Com 4 homens No meio De campo E o centroavante Deve ser O Willian Fazendo uma Movimentação Constante Então ele não Vai ficar fixo No ataque Então No meu entendimento O esquema De jogo Que o David Vai adotar Para esse ano Ele vai precisar De meias Ele vai precisar De toques De bola Rápido Prender a bola Com qualidade Para poder Ter opções Ter opções No ataque Com a chegada De homens Surpresas Aí pode ser Henrique Aí pode ser Ora pode ser O Willian Ora pode ser O Willians Ora pode ser O Cabral Cada um Com a sua Característica E Mudanças Elas são Essenciais E principalmente A gente tem que ver Quais Quais jogadores Que vão se adaptar A esse esquema Tático Que o David Pretende Implantar No clube E quais Delas Vão ser Essenciais No começo De temporada A gente sabe Que vão acontecer Lesões A gente sabe Que De certos jogadores Não vão se adaptar As características Do time Eu Particularmente Eu criei uma Expectativa Em cima do Douglas Coutinho Porque Eu vi ele Jogando na base Então E ele É cruzenense Então É um cara Que vai vir Vai vestir a camisa E vai honrar a camisa Por mais que não seja Na técnica Ele vai honrar Na dedicação No empenho Ao clube Porque ele tem amor Ao clube E isso pesa muito Na hora De Evidenciar Um jogador Ou não Eu estava acompanhando A entrevista Do Diego Simeone Ele falando Com relação A A diferença Na Espanha Do futebol De Real Madrid Barcelona E Atlético Atlético De Madrid Por que Que o O jogador Do Atlético de Madrid Tem que ser mais cascudo Porque se o cara Não conseguir superar Na técnica Vai na raça E essa é a diferença Do Cruzeiro Nós fomos campeões Brasileiro Em 2003 2013 2014 Não foi só na técnica Não Nós somos campeões Muitas vezes Na raça Na raça do Dedé Na raça do Bruno Rodrigo Lucas Silva Que estava muito bem No time Newton Então Nós Quem diria Que o Newton Paulada Ia ser Um dos melhores Meio de campo Do Campeonato Brasileiro Então Nós temos que levar em conta Que o esquema Tático Que o treinador Vai adotar No clube E como Essas peças Vão se adaptar Nós temos agora O Campeonato Mineiro E temos A Copa Sul Minas Rio Primeiro Torneio Primeira Copa Para poder Encaixar o time E brigar Com a Copa do Brasil E Brasileiro Que são As principais conquistas Do ano São os principais títulos Que nós podemos Brincar no ano Se conquistarmos Mineiro E a Copa Sul Minas Rio O time Já entra Embalado Nas outras Duas competições O grande diferencial Outro grande diferencial Nosso Que assim como O Corinthians O Cruzeiro Foi o único time No Brasil Que terminou O ano bem Nós terminamos Em boa fase Do time Com a torcida E apesar Da mudança técnica Mudança no comando Eu tenho certeza Que essa sintonia Fora de campo Entre torcida E time Vai continuar Porque o time Celeste Que terminou o ano Com a torcida Apoiando em cima Eu tenho certeza Que os caras São homens E tem hombridade E vergonha na cara Porque quem Permanecer no elenco Tem que honrar Essa camisa Porque vestir Essa camisa É um orgulho Para qualquer jogador Assim como Douglas Coutinho Evidenciou Que o sonho dele Era jogar no Cruzeiro Que ele fazia questão De voltar ao Cruzeiro Que ele não queria Jogar no Flamengo Quem vestir Essa camisa Tem que honrar Tem a obrigação De dar sangue Dentro de campo Assim como Sorin Assim como Nonato Assim como Raul Assim como Natal Nós temos Que honrar Essa camisa Porque a gente Não está vestindo Qualquer camisa Nós estamos vestindo Um manto Estrelado Cinco estrelas Essa camisa Que tem 95 anos De história Tradição E honra João João Por favor Se eu tiver falado Alguma besteira Me corrija Chame a minha atenção Você como historiador Um amante Do futebol Você que tem Tudo Acerca da história Do Cruzeiro Falei algum Besteira Estou errado Em algum momento Claro que não Meu caro E é por aí Que passa Também Pela determinação De um elenco Que terminou a temporada Muito bem Que precisa de pouco São seis contratações O Cruzeiro precisa de pouco Como eu disse Eu até acho que duas contratações Dois tiros ali Certeiros Que era algo que eu estou pedindo Desde o mês do ano passado Eu estaria mais tranquilo Agora Não quer dizer Que é a melhor coisa Para o Cruzeiro Às vezes seis Jogadores Alguns se firmando Como opções de banco Outros conquistando A titularidade Feitas com critério Podem ter um resultado Muito melhor E aí que reside A expectativa A expectativa De que o Cruzeiro Tenha sido Até no automercado Sul-americano Sobre o Coenar mesmo Por exemplo As informações Diz que o Cruzeiro Estava na Colômbia Eu preciso ser Jogador há seis meses Não é então É Eu sou leigo No futebol Eu vejo futebol No final de semana Não estou trabalhando Vou, paro Vejo futebol Não é o meu ofício Não é minha obrigação Conhecer os jogadores Que o Cruzeiro Está buscando E principalmente Aí entra a minha obrigação É Ter discernimento De eu não posso avaliar Sem conhecer Eu não posso avaliar Eu posso Fazer interrogações Posso questionar Por que não deu certo Em outro lugar Por que não deu certo Em outro lugar Mas Tem que ter paciência Eu acho que Esses jogadores Vão chegar Vão ter uma pré-temporada Completa Para fazer E vão disputar A igualdade De condições Com quem ficou A titularidade Quando tiver O primeiro jogo Da temporada Pode ser que o Cruzeiro Tenha só um deles Entre os titulares Pode ser que tenha Só dois deles Entre os titulares Não sei nem se vai ter Mais que isso Sendo bem sincero Mas isso também Não é demérito Do Cruzeiro Porque o elenco É bom Porque já tinha Um time titular Que terminou o ano Muito bem Como disse o Vander E que precisa Portanto De poucas alterações Eventualmente O terceiro ou quarto Que forem reservas Serão peças úteis Ao longo do ano O Cruzeiro tentou Com essas seis peças Qualificar o elenco E a gente vai ter Ao longo do ano Com esses nomes A gente vai conhecê-los E poder observar Se eles são Jogadores à altura Do Cruzeiro Ou não Cravar Eu não consigo fazer isso Com relação a nenhum deles Por desconhecimento Não Eu sei que não Darão certo Isso aí não existe O Rodrigo Guiá Diz que o Ninho Nunca foi camisa 10 Ele joga Para o lado esquerdo Do campo Que é o terceiro Homem de meio O Lucas Henrique Tinha falado dele Ser o camisa 10 O Ninho É um jogador Muito interessante É um jogador Eu não vislumbro ele Pelas posições Que ele disputa Como titular Assim que ele chegar Porque eu fico até pensando Quem que vai sair Para ele É um jogador Que atua Para o lado esquerdo E o lado esquerdo Do Cruzeiro É um lado forte Há mais problemas No lado direito Do Cruzeiro Na temporada passada Eu estava lendo Um site argentino Eu esqueci Tinha um diagrama De todos os atletas Do campeonato E as posições Que eles atuaram Ao longo do campeonato O Sanchez Vinha Atuou em 6 posições Diferentes No campeonato Na lateral esquerda A posição que ele mais atuou Foi volante Pela esquerda No bom Ele até começou Um pouco assim Mas até o número De assistências E o número de gols Dele Que é baixíssimo Na carreira O Sanchez Mil Tem 13 gols Na carreira Tem 5 ou 6 Passes a gol É muito parecido Com os números Do Cabral Mas é porque ele atua Ali mais ou menos Na dele Na maioria dos jogos Mas também tinha Participações Pela meia esquerda Como meia central E pela meia direita Então Um jogador Polivalente Que vai poder Contribuir No mínimo Como 12º Homem 13º Homem Contra um papel Bacana No elenco Que era uma peça Que faltava Que é uma peça Que eu acho interessante Que pouca gente Dava valor Por exemplo Em 2003 2014 Que era um papel Exercício Pelo Tinga Que era um cara Que entrava Polivalente Mas conduzindo A transição E ele é um jogador Que nas referências Dizem que tem bom passe Então pode ser sim Que ele encontre O seu lugar Desta forma O Lucas Henrique Pergunta se o Jean Pode vir ainda O Gilvan Deu uma entrevista Logo no final Da missa A gente teve também A participação Da Carol Lutra Como eu mencionei Gravando alguns áudios A gente vai disponibilizar Depois Do programa Provavelmente amanhã Não sei se hoje Ainda dá tempo Mas a gente vai disponibilizar Os áudios Da participação E da gravação Que o Guerreiro dos Gramados Fez na missa Hoje Com participações bacanas Material bacana Que a gente vai disponibilizar Em formato de podcast Hoje Ou provavelmente Amanhã Mas eu estou aqui No Twitter Da jornalista Lohana Lima Que é jornalista Da Inconfidência Que cobriu a coletiva Do Gilvan Após a missa O Gilvan Entre as coisas Que ela destaca Que o Gilvan Descartou o Jean E descartou o Talisca E garantiu Que falta muito pouco Para o anúncio oficial Do Matias Pizano O Samuel Venan Se explicou Na Itatiaia Que o Cruzeiro Chegou a ter Tudo certo Com o Jean Mas que o Fluminense Deu para trás Curioso isso Porque o Fluminense Não escreveu o Jean Para a Florida Cup Que é a competição Que o Fluminense Vai disputar agora Na pré-temporada Nos Estados Unidos Pode ser que o clube chinês Tenha aparecido na história A sensação da janela Que são os clubes chineses Não sabemos Mas a posição oficial Do Cruzeiro Através do presidente Através do presidente Gilvan É que o Cruzeiro Não negocia mais com o Jean E não negocia também Com o Talisca Ele falou sobre sondagens Feitas pelo Gabriel Xavier O Fluminense Poderia ser o destino Do Gabriel Por exemplo Na negociação com o Jean E o que o Grêmio É um dos clubes Mas nada oficial Por enquanto Confirmou ainda O patrocínio Da Caixa Econômica Federal De 13,5 milhões De reais Na camisa Faltando apenas Assinatura da Caixa O Coelhar Ele diz que depende ainda De um acerto Entre Deportivo Cali E o Junior Barranquilla Para o Cruzeiro Poder aí fazer Para o negócio Poder avançar Então Foi uma coletiva Do Gilvan Sem muitas novidades Sem dizer Muita novidade Sobre O que a gente já sabe Muita coisa A gente já tinha Inclusive Debatido aqui A gente perguntou No Twitter Se o Bruno Nazário Era uma boa contratação 15% Dos seguidores Disseram que sim 3% Que não 64% Que é cedo Para avaliar E 18% Que não sabe Ou seja Isso deixa muito claro Que é um jogador Por exemplo Que pouca gente conhece E que pode ter Um grande papel Ao longo da temporada Eu acho Esse perfil De aposta Interessante Olha O cara apareceu bem Foi para a Alemanha Não deu certo Ali Mas o que aconteceu Não se adaptou O que aconteceu O Cruzeiro Pode ter se informado E principalmente Tido critério Olha Ele joga Na uma posição Que a gente está precisando Esse é muito O discurso do Thiago Escudo Minimizar o erro A gente vai ver Ao longo do semestre Se esse discurso Compactua Com a prática Vamos ao nosso Tradicional ranking De cidades Belo Horizonte Em primeiro lugar Mais uma vez Seguido por Betim Contagem Divinópolis Uberaba Viçosa Ibirité Sete Lagoas São João Del Rey Niterói E Jaboatão Em Pernambuco E a gente fazendo Aqui uma outra enquete As contratações Do Cruzeiro São boas 89% Dizendo que sim Mais importante É que a gente comece O ano otimista O Cruzeiro Fez as contratações A gente Concordando ou não Com elas Elas chegam Vestem a camisa E aí O apoio Passa a ser fundamental Para que tudo Dê certo O Jean Fábio Falta ainda Para o Cruzeiro Um centroavante E também Um armador de destaque Para fechar o elenco O Lucas Henrique Fala sobre a base Dizendo que ela Tem muito a ajudar No elenco Porque tem um lateral Acho que deve ser o Dione Que é muito bom Tem o Alex E tem o Fabrício O zagueiro O João Marcos Destaca o Alex O Kevin E o Fabrício Como valores da base Cezinha O meia também Tem agradado Para muita gente E o João Lapa Agora falando Mandar um abraço Mandar um abraço Para a Carol Que fez um belo trabalho Na missa De aniversário Do Cruzeiro Durante a semana Vocês vão Poder ouvir As entrevistas Que ela gravou E deixar Um abraço Para todo mundo E uma mensagem De otimismo O pessoal Pode ter estranhado Um pouco O meu otimismo Na minha mensagem Inicial Na minha fala Inicial Mas esse meu otimismo É mais embasado Com o trabalho Que vem sendo feito Pela diretoria Porque É estranho A gente tem Seis jogadores Para serem contratados Que a gente não conhece O único Que eu posso falar Que eu conheço É o Douglas Coutinho Que eu vi Quando ele Dissacou No Atlético Paranaense E em 2014 Ele já não teve Uma grande temporada Até pela sequência De lesões Mas é complicado A gente avaliar Sem informação A gente tem Informações Que vem de fora Mas a gente não sabe Se pode confiar Como foi o caso Do Cabral Mas eu acho Que vale a tentativa Como você falou O Coelhar Era um jogador Que o Cruzeiro Estava monitorando Já há seis meses Então eu acho Que isso Passa uma mensagem Positiva Para o torcedor Que toda a contratação Está sendo bem estudada Esse O Bruno Nazário Por exemplo É um jogador De 20 anos Que saiu bem Do Figueirense Foi contratado Pelo Hoffenheim Estava emprestado Na Polônia Esses jogadores Com esse perfil O cara tem 20 anos Não chega para ser Solução dos problemas Com certeza Mas é um Perfil de jogador Que até os times Da Europa Mesmo buscam Ultimamente A gente tem visto Os jogadores brasileiros Com pouca moral Lá fora Poucos jogadores Estão sendo Estão sendo exportados Para a Europa Nosso mercado Tem sido mais China Mundo árabe E tudo mais Até pelo dinheiro Mesmo Mas os times europeus Não estão procurando Mais jogadores Brasileiros E ainda Tem uma pouca busca Também no mercado Sul-americano Mas isso Vem sendo Vem diminuindo Então O mercado Europeu Também ali Do segundo Da segunda prateleira Pode ser uma boa opção Mas com jogadores Que podem ter Que tem um potencial De idade Baixa Que tem um potencial De crescimento E a minha mensagem Mais positiva É justamente por isso Porque são jogadores Que a gente sabe Que não estão sendo Contratados à toa Que são monitorados De algum tempo E que a gente Não pode falar Porque a gente não conhece Mas que a gente tem Tem que dar o voto De confiança Na diretoria Que é essa diretoria Que Essa diretoria Executiva Do Cruzeiro Que tirou O time Daquela situação Vexatória Que estava no passado E que nos deu Uma arrancada Sensacional No final do campeonato Eu acho que vale A aposta Vale a tentativa E eu gosto De coisas novas Eu gosto De novidade Então tudo Que for Pensado Para o bem Do Cruzeiro E que não seja Aquilo que já está Batido Técnico Dinossauro Aquelas contratações De nomes Badalados Nomes Que já não tem Muita ambição No futebol Para contratar esses Eu acho melhor A gente seguir Essa linha Que a gente Está seguindo agora Com essa diretoria E também dar chance Para os meninos Da base Só que a base É mais complicado A gente mexer Porque são jogadores Que estão saindo ali Fazendo uma vivência Totalmente diferente De profissional Profissional É uma cobrança Muito maior Então acho que a gente Tem que ter cuidado O Vander até falou Que tem bons jogadores Na base Sim tem bons jogadores Só que a gente já não pode Chegar e colocá-los Titular Como a salvação Da equipe Profissional do Cruzeiro O Bruno Nazário Tem idade Praticamente de júnior Ele tem 20 anos Mas já tem Uma certa rodagem Já tem uma certa Experiência Para compor O elenco profissional Do Cruzeiro Então Essa mensagem Que eu deixo Para a gente Confiar No trabalho Da diretoria Do David Que é uma novidade Também Vem com novos pensamentos Novas filosofias De trabalho Para colocar em campo E que a gente Tenha Desse voto De confiança Para a gente Ter um 2016 Bem melhor Do que foi 2015 Boa noite a todos É o que a gente Precisa Em 2016 A altura Do Cruzeiro Que vai ter Uma temporada De Campeonato Mineiro Primeira Liga Copa do Brasil Se avançar Até as oitavas De final da Copa do Brasil Só a Copa do Brasil Se cair Nas três primeiras fases Sul-americana E também Campeonato Brasileiro Uma temporada O Cruzeiro Para mim tem uma missão Muito clara Em 2016 Voltar A Copa Libertadores Em 2017 Especialmente Se o campeão Do Libertadores For o Brasileiro O Cruzeiro tem a sexta maior torcida Do futebol brasileiro É o dono Da sexta maior cota De TV Divide-se Com outros clubes Mas Tem então Financeiramente Uma condição De Libertadores A sexta força Especialmente Quando o Brasil Tem seis vagas Agora Acima da gente Tem muita força incompetente Então É papel do Cruzeiro Brigar no mínimo Por uma vaga Na Libertadores Aliás Estar na Libertadores É a nossa obrigação Em 2015 A gente não atingiu A nossa obrigação Em 2016 Não dá para repetir O Cruzeiro Para você entrar na Libertadores Em 2017 É o grande objetivo Da temporada Sem sombra de dúvida O Lucas Henrique Pergunta que a gente conhece Limas de Garatinga Ele diz que mora em Limas Lucas Eu abri aqui O Ic Cidades Para você poder saber O Limas de Garatinga É uma comunidade rural Localizada no município De Garatinga É uma localidade rica Na extração de matéria-prima Para produção de telhas E tijolos Nas cerâmicas Da região Fica a 81 km De Oliveira E a 95 km De Ouro Preto Você me corrija aí Se eu tiver errado Abraço ao pessoal aí De Limas de Garatinga O Rodrigo Aguiar Dizendo que acha Que as apostas São apostas válidas Temos que parar De contratar esses jogadores Meia boca Aqui do Brasil Querendo 300 400 mil por mês Não acho que o Jean Se encaixe por exemplo Num quadro de meia boca Mas o Cruzeiro Pagou um absurdo Para o Leandro Damião Que era um jogador Que vinha em baixa E fez 18 gols Na temporada Sendo um jogador Que Pouco acionado Que sofreu com lesões Ainda marcou 18 gols Tem gente que foi Até cotado Para a seleção Titular o ano inteiro Ficou 3 meses Sem marcar E fez 21 Mas Um jogador que não deu certo Até porque Marcava os seus gols Mas tinha um desempenho Técnico e tático Que deixava a desejar Então Esse tipo de critério Que é importante Que o Cruzeiro tenha Observado esses jogadores Analisado disposição tática Analisado critérios técnicos Para saber se eles Se encaixam plenamente Nas necessidades do elenco E nas necessidades do David Para formar um Cruzeiro forte Em 2016 Vander Passo a bola para você Agora fazer a sua despedida Também meu caro Também um prazer Muito bacana Está iniciando 2016 Aqui ao seu lado Abra espaço Para a sua despedida Para o seu boa noite Para os nossos ouvintes Mais uma vez Um prazer Estar com você Aqui na rádio Presente Acompanhando Não só a rádio Mas acompanhando A entrevista do David No TV Na outra TV Jogo do Cruzeiro E é muito bom Ver Que o time Está mudando Que o Cruzeiro Está buscando Algo Algo novo E principalmente Que o torcedor Celeste Está acompanhando De perto Não só o Cruzeiro Como o portal Guerreiro dos Gramados Guerreiro dos Gramados Assim como o Cruzeiro Fez aniversário No sábado Nossa história É um pouco mais nova Que a do clube Mas a gente Vive Cruzeiro Por mais que cada um Tenha a sua profissão Por mais que a rádio Ela seja feita De torcedor Mesmo para torcedor É Por mais que o portal Guerreiro dos Gramados Seja Uma empresa Sem 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 objetivo De lucrar De ter lucros A nosso objetivo É falar de Cruzeiro De torcedor Para torcedor E a gente não fala Só da boca para fora Não A gente fala com a alma A gente fala com amor A gente fala com paixão Porque nós vivemos A realidade do clube Parabéns A toda a equipe Carol Luciano Paulo Pianetti Paulo Costa Emerson Você me perdoa Que eu não vou lembrar O nome de todo mundo Matheus Eu queria parabenizar Todo mundo Por estar fazendo Essa rádio acontecer E vocês São a diferença Em cada dia Para a gente poder Trabalhar mais Para poder Falar um pouco Do Cruzeiro Para os nossos ouvintes Para quem acompanha o time João Você falou com relação A mudanças A gente precisa mudar A gente precisa crescer A gente precisa evoluir E para poder mudar A gente tem que ter Enxergar Enxergar E fazer coisas novas Se a gente continuar Fazendo as mesmas coisas A gente vai obter Os mesmos resultados Então o time Precisa crescer Precisa mudar Precisa Adaptar A realidade Hoje Do futebol Brasileiro E acompanhando Aqui de perto O jogo Do Cruzeiro Na base O esquema Tático Adotado Pelo Team De Júnior É o mesmo esquema Tático Do time Profissional Então Esse padrão Para os jogadores É interessante Porque ele já sabe Quando ele vai chegar No profissional Como é que o time Vai estar jogando Então A mudança Ela é necessária Sim Mudança de peças Mas A filosofia De trabalho Ela é única Hoje Então Parabéns O Thiago Escuro Parabéns Bruno Vicentim Parabéns A doutor O poder É implementar Essas mudanças No time E precisamos Crescer em 2016 Não vim aqui Só para poder Elogiar não E fazer críticas Temos que ter Resultado Pressão Ela tem que começar Desde cedo Assim como Está na base Temos que Personar A diretoria Em busca De resultados Seis Contratações Não Não enxergo Hoje Como solução Mas nós Precisamos De mudança E a filosofia De trabalho Ela já É uma mudança Ampla Para conseguirmos Um resultado Sólido Em 2016 João Muito obrigado Por mais uma vez Estar com vocês Fiquem com Deus Olímpicos Um abraço Oi Ivan Um abração Meu caro Falou dos sete anos Do Guerreiro dos Gramados Nessa semana A gente teve o prazer De vir com o Rafael Arruda Que foi nosso Colaborador aqui Que era setorista Do América No Supersportes Vai passar A ser setorista Do Cruzeiro Que é um posto Que o Thiago Matar Que foi também Do Guerreiro dos Gramados Lá no início Pôde exercer também Exerce aliás Acompanhando o Cruzeiro Pelos Supersportes O Guilherme Pio Guimarães Que foi do tempo Foi aqui Do Guerreiro dos Gramados Também O Rafael Leal Que foi para a CBN Muita gente Passou por aqui É uma escola Sem A menor pretensão De ser A gente faz isso aqui De torcedor Mas muita gente Competente Que ama Que quer fazer futebol Que quer falar de futebol Insatisfeito Com a cobertura oficial Da mídia Insatisfeito Com o pouco espaço Que é muitas vezes A mídia destina No nosso caso O Cruzeiro Iniciativas como essa Crescem Ganham relevância Principalmente quando Nomes como esse Se formam A gente fica muito feliz De cumprir esse papel Por sete anos A rádio Inclusive tem Planos novos Para 2016 Expectativa De muita coisa bacana Crescendo Já que a função Do Guerreiro dos Gramados É o maior portal Não oficial Do Cruzeiro Em número de seguidores É crescer cada vez mais É contar cada vez mais Com a sua audiência Porque você nos ajuda A construir o Guerreiro dos Gramados É você quem cria As nossas pautas É você quem interage Com a gente É você quem faz E que dá sentido A esse programa As entrevistas Muitos dirigentes Já passaram por aqui Jogadores do Sada Cruzeiro Muitos jornalistas Ídolos históricos Do Cruzeiro O objetivo para 2016 É que isso Continue acontecendo Então muita coisa bacana Vem aí No Guerreiro dos Gramados Em 2016 Parabéns aí O Guerreiro dos Gramados Por os sete anos Também ao Cruzeiro Pelos seus 95 anos Não foi coincidência A gente faz aniversário juntos Aí no dia 2 de janeiro O Cruzeiro e Vitória da Conquista Segue 2 a 0 O Cruzeiro segue precisando Aí de pelo menos Dois gols Para igualar o Marília Na liderança Ou então Vai ter que vencer o Marília Para ficar com a liderança Da chave O empate Mesmo que o Cruzeiro Não consiga Superar o Marília No saldo hoje Muito provavelmente Um empate Que serve para classificar As duas equipes Mas o Cruzeiro briga aí Pela liderança da chave Para poder seguir aí Firme e forte Na briga pelo título Da Copa São Paulo O Sada Cruzeiro Retornou às atividades E nesse final de semana No sábado Às 19 horas Ele vai atuar No Riachão Lá em Contagem Contra o Bento Vôlei Isabela É o primeiro compromisso Do Sada Cruzeiro No retorno Da Superliga O Sada Cruzeiro Que é líder Da Superliga Grande novidade Que a gente está dizendo aqui Volta forte Para 2016 O Bento Vôlei Oitavo colocado Com 14 pontos O Cruzeiro No futebol Retorna Nessa Nessa quarta-feira Mas a primeira A pré-temporada Começa na quarta-feira Mas o primeiro compromisso É contra o RT No dia 31 de janeiro Às 17 horas Só estou na dúvida Vou pedir aqui A produção Eu estou um pouco embolado Para conferir para mim Se o jogo Se a estreia Na primeira liga É antes do dia 31 Se não O primeiro compromisso É Cruzeiro O RT Não Já me corrigiram aqui Dia 27 Ou dia 28 Foram confirmar ali Mas é Contra o Criciúma A primeira liga O primeiro jogo Do Cruzeiro Na temporada Contra o Criciúma Em Santa Catarina Então o Cruzeiro Vai iniciar Aí a sua preparação Na Copa São Paulo O Cruzeiro e Marília Já é no dia 6 Já é também Na quarta-feira Depois a gente dá Uma confirmada No horário Aqui também Enquanto isso Eu lembro Que o Guerreiro do Debate Vai ao ar Nas segundas-feiras Às 21 horas O programa é feito Ao vivo Mas ele também é gravado Então se você perder Uma parte Se quiser indicar Para alguém É só acessar Amanhã A gente vai estar Disponibilizando Pela manhã Na rádio Na rádio.guerreirosgramados.com.br A gravação Do programa de hoje Há programas Antigos Disponibilizados A gente está ainda Transferindo Todo o acervo Dos últimos 3 anos De Guerreiros Gramados Para o YouTube Mas tem por exemplo Entrevista do Bruno Vicentim Na temporada passada Aqui com a gente Muita coisa bacana Que você encontra Na rádio.guerreirosgramados.com.br O Vitória da Conquista Diminuiu Os 19 do segundo tempo 2x1 O Cruzeiro está fazendo O segundo tempo Bem morno O Vitória da Conquista Acabou achando Um gol aqui O Cruzeiro passa A depender de 3 gols Para poder assumir A liderança E aí fica com o número De gols Marcados Superior ao Marília Tem 25 minutos Para tentar marcar 3 gols E não vier a liderança Sem problemas O Cruzeiro enfrenta O Marília Nessa quarta-feira Confirmado o horário Aqui O Cruzeiro vai enfrentar Dia 27 O Criciúma Às 22 horas Em Santa Catarina O primeiro jogo Da temporada Eu me despeço Por aqui Então convidando vocês A seguir acompanhando Todo o conteúdo Do Guerreiro dos Gramados Nossa torcida Nossa força Uma boa noite Na próxima segunda-feira A gente está aqui Para mais um debate E ao longo da semana Colunas diárias O Twitter O Facebook O Google Plus Muita coisa bacana No guerreirosgramados.com.br Uma boa noite E até a próxima segunda-feira Pessoal Guerreiros em Debate Debate E até a próxima-feira E até a próxima-feira E até a próxima-feira